E aí galera, aqui é o Neto, do canal Aventuras do Neto e Bruna, lá está a Bruna e o Miguel. Estamos hoje aqui dando um passeio em Antápolis, aqui próximo à antiga pousada Medeiros. Tem uma cascura bem legal aqui, a gente veio dar uma volta com o Miguel. Dá mais ou menos uma hora e vinte de casa até o centro de Antápolis e do centro até a cachoeira em torno de quarenta minutos. Aqui tem uma cachoeira, eu vou mostrar para vocês. Ligamos aqui, a cachoeira dos Budeiros, a outra aqui, aqui a mamãe e o aventureiro Miguel. Vamos lá ver, Felipe, que não conhece ainda. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Aí tá a cachoeira, deve ter, sei lá, uns 80 metros de altura. Tem um tênisão aqui, que vai embora. É engraçado, a seda é muito fruta. E aí galera, eu sou o Neto. Eu sou a Bruna. Do canal Aventuras de Neto e Bruna. Estamos aqui na Cachoeira dos Medeiros, aqui em Anitápolis. Fazendo um passeio aqui com o nosso super bebê aventureiro, Miguel. A gente quer mandar um beijo aí pra família Ex-Pumitiv, pro João, pra Daia e pro Antônia. Um beijo. E aí, até a próxima aventura. E aí, até a próxima aventura. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.